Salve, salve galera! Seja muito bem-vindo ao canal e hoje a gente vai aprender flexão arqueiro Como é que eu faço? Pra que serve essa flexão? Agora vocês vão descobrir Arqueiro, vou fazer uma base em cima, a gente vai ficar com a mão aqui esticando a outra Fazendo a transição de um lado pro outro, beleza? Vamos lá no chão pra gente fazer na prática Jeito mais fácil, sou iniciante, joelho no chão Fui lá aqui ó, vou deixar os braços abertos Vou cair pra um lado, direito, lado esquerdo, direito e esquerdo Sempre mantendo os braços abertos Três e três É um dos movimentos mais difíceis na calisteria Por isso você pode fazer tanto com o joelho no chão ou sem o joelho no chão O que ele vai trabalhar? Peitoral, ombro, tríceps, antebraço, abdômen Vai trabalhar toda a conjunção corporal Porque ele é um movimento bem multiventricular e bem intenso Vamos lá tentar fazer a completa agora? Como é que eu vou fazer? Vou abrir bem os braços, as mãos apontando pra fora Se eu fizer aqui, eu não consigo fazer esse movimento de extensão Tentão abrir ó Um Um Dois Dois Três Três Quatro Quatro Vamos lá, finalizar Cinco E Cinco movimentos Bom Douglas, pra você foi bem fácil Sim, porque eu já treino faz um tempo Pra você que tá iniciando Coloca o joelho no chão Vai do jeito mais confortável Se conseguir fazer de um a dois movimentos Já tá ganhando Se conseguir um, você já tá ganhando Mas faz no seu ritmo, no jeito confortável e sadio Curtiu? Se inscreve no canal Deixa aquele like Estoura tudo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo